É a Terra dos Cavalos! Ê, 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 Ê! Um lugar bem legal para passear e amigos encontrar Cavalgar e brincar sempre todos juntos e assim poder estar Na Terra dos Cavalos tudo é tão lindo Seja bem-vindo, vem aproveitar É a Terra dos Cavalos! É a Terra dos Cavalos! Hoje, em Terra dos Cavalos... Bom dia, no Giancarlo, por favor. Quando a Chloe e a Zoe têm seus cartões de crédito cancelados... Como é? Elas finalmente descobrem que os amigos e a família valem mais que dinheiro. Eu amo você, irmã. Eu ouvi. Irmãs, irmãs. Minha época do ano favorita, primavera. É como se o mundo todo acordasse depois do inverno e se apaixonasse... Ah, tudo de novo. Isso não foi uma coisa muito gentil, Angorá. Ah, é só meu jeito de dizer que gosto dela. Sabe, é sempre bom dizer às pessoas que você gosta delas. Como algumas pessoas aqui na Terra dos Cavalos descobriram... ...numa outra manhã de primavera. Aonde estamos indo, Nani? Você vai ver. Surpresa! Achei que meu aniversário fosse um segredo. Você não pode guardar segredo da gente, amiga. Sabe o que é? Eu não queria que ninguém se preocupasse com isso. Nós sabemos, por isso arrastamos você até aqui. Feliz aniversário, Sarah. É de O'Harry. Meu tio Charlie me deu uma cópia há muitos anos. Nani, muito obrigada. Eu adoro as histórias que o O'Harry escreve. Agora o meu. É uma caixa de lembranças. Olha, está cheia de lembranças. Minha prima que me ensinou a fazer. Essa pinha é da primeira trilha que todas nós pegamos. Aqui tem uma velha ferradura da Scarlett. Era do Will. Molly, que coisa mais linda. Obrigada. Agora o meu. Adoro o meu. Eu mesma tricotei. Minha abuela que me ensinou. Ai, alma. Eu adorei. Ora, ora. O que está acontecendo aqui? Hoje é aniversário da Sarah. Estão dando uma festa? E vocês nem convidaram a gente? Não, não. Eu não queria que ninguém fizesse nada de especial. Mas elas descobriram. Olha só o que a alma fez pra mim. Não é incrível? Escuta, Zoe. Temos que comprar alguma coisa pra ela. E rápido. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carlo. Por favor, diga a ele que é a Chloe. Ah, bom dia. Victor, s'il vous plaît. O que é que vocês estão fazendo? Encomendando sapatos pra você. O Giancarlo é meu estilista favorito. Vai ver só o vestido que o Victor vai te fazer. Vocês não precisam fazer isso. É o seu aniversário, Sarah. É claro que precisamos. Ah, Giancarlo! Como eu faço elas pararem? Acho que não vai conseguir. Quando estão com os cartões de crédito, é melhor não ficar no caminho delas. Pedimos pra enviarem de um dia pro outro. Deve chegar amanhã. Não deviam perguntar pros seus pais antes de fazer uma coisa assim? Papai está fora do país a negócios. Em Dubai. E a mamãe também. Eles não vão ver essas contas durante semanas. Eu agradeço o que fizeram, mas eu não preciso de presentes pra saber que vocês são minhas amigas. Nada como um sapato italiano pra dizer eu gosto de você. Bom, da próxima vez, vocês podem só dizer que gostam de mim, tá? Desculpe, mas não somos sentimentaloides. Então, como vocês dizem eu amo você uma pra outra? Não dizemos. Quando a gente quer dizer isso, a gente compra alguma coisa uma pra outra. Pra mim, parece importante fazer alguém saber o quanto nos importamos. Ah, mas a gente gosta. Acredite. Chloe! Zoe! Onde vocês estão? Alguém aí? O que está acontecendo, Bailey? Olha, vocês não vão acreditar. Eu acabei de saber que... Toma fôlego, Bailey. Sabem a comemoração do dia dos fundadores da cidade de toda a primavera? Sim. Adivinhem quem será o mestre de cerimônias do desfile desse ano. É o Zic LaFonte. Eu adoro o show dele. Eu desmaio agora mesmo se for o Zic LaFonte. Ai, eu aposto que a Carly Nicola ela é minha cantora favorita. Não, e não. Então quem é? Fala. Somos nós. Legal! O desfile vai ser transmitido ao vivo pela TV. Todo mundo vai ver a gente. Eu vou convidar a minha querida abuela. Espero que ela possa vir ver a gente em pessoa. Eu vou convidar o meu tio Charlie. Eu sei que ele vai adorar. A minha prima vem. Isso eu posso dizer. Eu sei que a minha mãe e o meu pai vão vir. Acha que a mamãe e o papai podem vir? Eles estão em Dubai, Zoe. Não custa perguntar. Papai, adivinha? A Chloe e eu vamos ser mestres de cerimônia num desfile enorme na próxima sexta. É, é maravilhoso sim. Você e a mamãe podem vir nos ver? Ah, claro. Eu entendo. Certo, certo. Da próxima vez. Tchau, pai. Ele tem um monte de reuniões. Olha, eu tenho uma ideia. A gente pode ensaiar umas coreografias com os cavalos. Aí a gente pode mostrar ao longo do desfile. Boa ideia, Sol. Bem pensado. Dá pra fazer isso essa tarde. Bailey, você ajuda a gente com a coreografia? Pode deixar. Vamos lá, mantenham a linha reta. Tá legal? Agora, pernas flexionadas pra direita. Três passos. É isso aí. Belos movimentos. Agora, um círculo grande. Querem saber? Nós todas devíamos fazer de tudo pra enfeitar os cavalos do melhor jeito possível pro desfile. É uma grande ideia, Nani. Podemos colocar penas, sinos e mais umas coisas pra enfeitar. E fazer umas tranças super incrementadas nas crinas e nas caudas. E não se esqueçam da gente. Nós temos que parecer fantásticas também. Isso mesmo. Temos que usar umas roupas bem fashion. Linha reta. Três passos pra esquerda, flexionando. Eu podia fazer alguma coisa nova. Minha abuela está me ensinando a costurar. Tá legal? Pirueta. Eu vou usar minha calça francesa. Ela é tão fashion. E que jaqueta você vai usar? Vou ligar pro Giancarlo e mandar ele fazer uma que combine com a calça. Vai custar uma grana, é claro. Mas eu mereço. Agora, três pra trás. Eu vou usar minha jaqueta de camurça da Victor's de Paris. Ai, que deslumbrante, irmã. E que calça você vai usar com ela? Três pra trás. Três pra trás, Zoe. Pra trás. Espalhem-se numa fila. O Victor pode fazer uma que combine. Vocês duas não precisam gastar tanto. É coisa de um dia. O que importa mesmo é a gente montar bem. Ai, qual é, Sarah? Quem é que vai olhar pra nós se nós estivermos usando roupas deslumbrantes? Andem logo. Arrumem esse buraco na fila. Tá legal. Agora fazendo um oito. E eu não tenho absolutamente mais nada pra vestir. Eu digo o mesmo. Todas as minhas roupas estão tão fora de moda. Chloe, Zoe, vamos lá, prestem atenção. Não dá pra pensar em roupas e também nessa série. Tem razão, Bailey. Vamos pensar só nas roupas. Tchau, Giancarlo. Victor, preciso de uma calça de montaria de camurça imediatamente. É pra combinar com a jaqueta que você me fez. Giancarlo, eu preciso de uma jaqueta pra combinar com a minha calça francesa. Como é? Tá tudo bem por aqui? O papai, ele, ele, ele cortou o meu crédito. O meu também. Ligaram pra ele em Dubai e contaram que estouramos nossos cartões. Ah, tá. Bom, mas qual é? Não é o fim do mundo, meninas? É, sim! Obrigada. Oi, Chloe. Oi, Zoe. Como vão vocês? Nós vamos muito bem, considerando que não temos vida alguma. O papai suspendeu todos os nossos cartões de crédito. Ah, mas tenho certeza que vai ficar tudo bem. Olha, vocês ainda têm uma outra, não é? Ah! Oi, meninas, adivinhem. O que foi, Nani? Eu falei com meu tio Charlie e ele virá pra ver o grande desfile. Ah, que legal! Minha querida abuela também vem. Eu convidei a minha prima e ela também vem aqui. Tô muito contente que eles podem vir. Eu estou contente porque ninguém da nossa família vai vir. Eu sei o que quer dizer, irmã. Eu não ia suportar que eles me vissem com uma jaqueta que não combina com a calça. Não, eu não seria capaz de suportar isso. A Clube parece meio triste, não parece? É, parece sim. Espero que ela não se sinta desse jeito. É, eu também espero. Eu não quero vê-la triste. Bom, mas Zoe, você pode animá-la. Hã? Ah, e como é que eu faço isso? Quem sabe dizendo que você a ama como fazem as irmãs? Não, eu não posso fazer isso. Pense em outra coisa. Seria muito bom pra ela ouvir isso, Zoe. Ah, você não ajuda em nada. Eu mesmo penso em alguma coisa. É bom pensar mesmo. Foi um ótimo treino hoje, Chloe. Chloe. A Zoe não parece muito feliz, não é? Eu nunca a vi desse jeito. Ela está tão... abatida. Eu queria poder ajudar. Bom, eu tenho uma ideia. Por que você não diz que a ama? Isso vai fazer ela se sentir melhor. Ah, por favor, Alma. Você só pode estar brincando comigo. Escuta, isso pode ajudar mais do que você pensa. Te vejo amanhã, Chloe. É, tá legal. Até amanhã. Eu queria saber como a Chloe e a Zoe estão se dando. Eu até tentei fazer a Chloe animar a Zoe. Falei pra ela dizer eu te amo pra Chloe, sabe? E eu tentei encorajar a Zoe a fazer o mesmo. E aí? O que aconteceu? Nada. Aquelas duas não são muito de demonstrar sentimentos. Hum, eu queria poder ajudar. Vem cá. Chloe, o que está acontecendo? Eu descobri um jeito de animar a Zoe. Mas como? Roupas! Só que você não pode comprar mais nada, não lembra? Eu sei, mas mesmo assim eu vou comprar aquela calça pra ela. Como? Eu vou vender a minha calça, a francesa. Mas por quê? Assim, eu vou ter dinheiro suficiente pra comprar pra Zoe a calça que ela quer. E o que você vai usar no desfile? Ah, eu não preciso participar do desfile. Tem muitos outros. Pense só como isso vai deixar a Zoe feliz. Sabe de uma coisa? Talvez não seja uma má ideia. Eu sei! Ei, Alma, eu tenho que contar pra alguém. O que foi, Zoe? Eu tive uma ideia fantástica pra animar a Chloe. E qual é? Eu vou vender minha jaqueta de montar e comprar pra ela a jaqueta que ela quer. E o que você vai usar no desfile? Não me importa o desfile, só me importa o quanto a Chloe vai ficar feliz. Todo mundo pronto? Estamos quase, Bailey. Me encontrem no... Peraí, cadê a Chloe e a Zoe? Ah, é... sobre isso. A Zoe não vai treinar hoje, Bailey. Ah. E amanhã também não. E nem depois de amanhã. O quê? E por que não? Ela tá desistindo do desfile. Ela tá o quê? A Chloe também. O que é que tá acontecendo aqui? Por que elas estão desistindo? Bom, eu não sei se devo contar, mas a Zoe tá vendendo a jaqueta dela pra comprar pra Chloe uma jaqueta que combine com a calça dela. Ai, caramba. E a Chloe vai vender a calça dela pra poder comprar uma coisa que combine com a jaqueta da Zoe. É bom falarem pra elas, porque assim vão evitar uma boa dor de cabeça pras duas. Ô, Bailey tem razão. É, nós temos que contar. Talvez não. E por que não? Acho que a gente devia deixar como está. Talvez elas aprendam alguma coisa com isso. Sarah, você viu a Zoe? Não, não vi não, Chloe. Ela saiu de casa cedo, mas disse que estaria aqui. Bom, eu aposto que ela vai aparecer logo. Vamos. Quero saber como isso vai terminar. Olha, Sarah, eu consegui. eu vendi minha calça e comprei uma calça de montaria nova pra ela. Chloe! Aí está você. Por onde andou? Ah, tinha umas coisinhas pra fazer. Eu tenho uma coisa pra você. É, eu também tenho uma coisa pra você. Tá legal. Você primeiro. Não, irmã. Você primeiro. Não, não. Você, irmã. É sério. Não, não, não. Você. Você. Por que não fazem ao mesmo tempo? Ah, tá legal. É, tudo bem. Eu sei que você vai ter uma grande surpresa, irmã. Você também, irmã. Acho que podemos contar com isso. Ah, Zoe! É uma... É uma jaqueta que combina com a minha calça legal de montaria. Ah, Chloe, você não devia. É uma... calça que combina com a minha jaqueta de montar. Puxa vida, valeu. Obrigada, irmã. Era o que eu mais queria. É, e eu também. Exatamente o que eu queria. Mas a única coisa... Pode falar, Zoe. É que eu vendi minha jaqueta de montaria pra te comprar uma jaqueta que combinasse com a calça. Ah, e eu vendi a minha calça pra comprar pra você uma calça que combinasse com a sua jaqueta. E agora, nenhuma das duas tem roupa pra usar no desfile. Isso não importa mesmo. Não pra mim. Nem pra mim. Tô feliz por ter feito isso pra minha irmã. É, é bom a gente pensar no outro em vez de pensar só na gente, não é? É bom mostrar pro outro que a gente se importa. Quem sabe agora vocês podem dizer uma pra outra o que sentem. Você tem toda a razão. Ai, querida irmã, eu... Você sabe... Você? Eu sei, Chloe. E eu... Você sabe, você também. Nossa, isso foi muito legal. É, com certeza. Uou, uou, uou. Que bom que vocês estão felizes, mas queremos ouvir vocês dizerem com palavras. Ah, qual é, Sarah? É, dá um tempo. Digam. Ai, tá legal. Zoe, eu... Eu... É, Chloe. Eu, eu, eu... Eu, eu... Digam logo! Eu amo você, irmã! Puxa, isso foi mesmo tocante. Não foi tão ruim assim, foi, irmã? Não. Na verdade, até que foi legal. E você quer saber? Eu não tô nem aí se a gente não sair no desfile. Ei, nem eu! Esperem! Vocês ainda podem participar. Mas como? Se a gente conseguir um bom material, eu posso costurar pra vocês jaquetas e calças que combinem. Você pode fazer isso, Alma? Será que vai dar tempo? O desfile é amanhã. Eu acho que consigo se trabalhar depressa. Mas não podemos comprar o material, não temos dinheiro. Eu sei como conseguir, se vocês não se importarem. Mas, Sarah, do que é que você tá falando? Eu posso vender o sapato e o vestido que vocês me deram. O que acham? Ai, claro! Então, nós temos que trabalhar. A Molly, a Nani e eu cuidamos dos cavalos. Vocês três vão trabalhar nas roupas, beleza? É isso aí! Tá quase na hora. Os cavalos estão prontos? Já estamos indo. E aí, o que vocês acham? Vocês estão maravilhosas! Então vamos lá porque o trailer tá pronto. E, Alma, a sua avó acabou de chegar. Abuela! Ela vai montar com a gente no desfile. Nani, o seu tio também já chegou. O tio Charlie! Eu queria saber se a minha prima já tá aqui. É, a minha mãe e meu pai já devem estar aqui também. Dá só uma olhada. dessa jaqueta não tá incrível. Tá, essa calça ficou demais também. Eu amei mesmo. E eu amo você, Chloe. Eu também. Eu também te amo, irmã. Eu ouvi. Ei, que ideia é essa de ficar escutando a conversa dos outros? Não, só vim dar um recado. Tem alguém aqui pra ver vocês. É, é a mamãe, olha! E eu, papai! Vocês conseguiram voltar! Viu, Angorá? Você pode dizer a Tini o quanto gosta dela toda vez que quiser. Ah, sim, sim! Pode me dizer isso agora mesmo, Angorá! Ah, tá bom. Tá, tá. Amo você, porca. Podia falar um pouco mais alto? Assim tá ótimo. Isso foi perfeito. Vem pra terra dos cavalos, vem, vem a cavalgar também. Todos bons amigos vamos ser, pegue seu arreio e explora, vem conhecer. Ah, 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 vem pra terra dos cavalos, vem, pegue seu arreio e explora,